Bom, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho como eu organizo as diversas práticas de meditação e de espiritualidade que eu tenho no meu dia a dia. Eu posso dizer que a meditação é uma prática diária, então eu costumo fazer quando eu acordo, faz parte da minha rotina matinal. Eu costumo fazer diversas vezes ao longo do dia, quando eu sinto necessidade, ou quando eu tô numa situação que eu falo, ah, eu vou meditar, tá gostoso pra fazer, sei lá, quando eu tô passando num parque, alguma coisa assim. E de noite eu sinto muita dificuldade de relaxar a cabeça, de descansar, eu faço uma meditação antes de me preparar propriamente pra ir dormir. Além disso tem as leituras, então todos os dias eu leio algum material do budismo, eu sempre fico com os meus livros por perto pra ler um trechinho aqui, outro ali. Então eu sempre leio bastante coisa. Vira e mexe, compro algum livro novo que eu ainda não li, então pego pra ler. Recentemente eu comprei um livro novo da monja Khoen, acho que chama O Sofrimento, é opcional. Tá lá no meu Criado Mudo pra eu começar a ler em breve, e então eu vou pegando novas leituras pra ir lendo, assim, aos pouquinhos. Vez ou outra eu me inscrevo em algum evento budista, então algum retiro de meditação ou coisas assim, e daí depende muito, sei lá, não faço isso uma vez por mês, por exemplo. Eu já fui bem mais assídua nessas atividades. Hoje em dia é muito raro, eu diria que um por semestre, ou um por ano até, não tenho mais feito tantos retiros. De modo geral, como eu já falei em outro vídeo aqui, o que eu mais gosto do caminho do budismo é que realmente eu associo a minha espiritualidade, a minha prática diária em todas as atividades que eu faço. Não é uma coisa desvinculada do dia a dia, então é isso que eu queria responder. A Márcia Alfaia mandou a seguinte pergunta. Tá aí, sou espírita e me custa no dia a dia reservar um tempinho para as leituras, a meditação, as práticas mesmo. O que você recomenda a nível de organização? Obrigada. Obrigada a você, Márcia, por ter feito essa pergunta. Então, espero que eu tenha conseguido responder como eu faço. Eu vou fazendo ao longo do dia, as leituras são praticamente diárias. Quando eu vou viajar, eu levo as leituras que eu tenho no próprio computador ou no Kindle, porque os livros budistas são grandes, né? Mas já aconteceu de eu ir viajar e levar um livrão comigo, não tem problema nenhum. Eu acho que é legal você ter contato com a sua espiritualidade, com a sua religião, no caso que você tenha a prática kardecista, né? Espírita, de estar sempre em contato. Então, assim, muito provavelmente você tem reuniões no centro espírita que você frequenta. Então, é ver o que isso cabe no seu dia a dia. Eu acho que é importante que não seja um fardo, sabe? Porque todos os centros religiosos têm a tendência a nos absorver, porque é muito gostoso estar ali. Faz muito bem estar ali. Mas é realmente lembrar que é só mais uma área da vida, não dá pra gente pegar e se dedicar a uma única área da nossa vida, que as outras acabam ficando em desequilíbrio também, né? Então, é ver o que você consegue abrigar em termos de visitas aí ao centro espírita que você frequenta, se é que você frequenta algum. Mas eu diria que meditação, oração e leituras são diárias. E eu acho que quando a gente se envolve com alguma forma de espiritualidade, acaba sendo assim mesmo, tá? Espero ter ajudado, então, com esse vídeo. Mas qualquer coisa, deixa uma pergunta aqui embaixo e a gente continua se falando. Beijo! Beijo!